Olá, boa tarde, queridos alunos do Colégio Sul-Americano, a turma do quinto ano. Então, nós iremos fazer a correção da página 223 daquela pesquisa que a tia falou com vocês. Vocês pesquisaram? Acharam a resposta? A tia vai ler. Pesquise qual a importantidade da Mesopotâmia deu origem ao nome de um país, de um dos países que hoje ocupa a região. Trata-se de Uruque. Uruque inspirou o nome do país Iraque. Então, a resposta no caso é essa, Uruque, que o nome atual é o país Iraque. Agora, nós iremos estudar as páginas 224 e 225. Vamos fazer assim. A aula que a tia deu anteriormente foi a aula 1. E agora, nós estamos na aula 2. Ok? Aula 2 de História. Referando o baú. Vamos acompanhar. As primeiras leis escritas. Vamos sublinhar isso aí, que é muito importante. O primeiro conjunto de leis escritas, de que se tem notícia, foi elaborado durante o Império Babilônico, sobre o governo do rei Amurabi. Por esse motivo, é conhecido como Código de Amurabi. Foi a primeira lei escrita. Esse código compreende cerca de 3.600 linhas, talhadas em um bloco de pedra, e estabelece normas diferentes e aspectos diferentes também sobre a vida social. Estima-se que essas normas já eram praticadas pelos povos da Mesopotâmia antes desse registro. Ao reunir e registrar tais normas, Amurabi, que é a pessoa, ele que criou, reafirmou o papel dos reis da Antiguidade de organizar a sociedade como representantes dos deuses na Terra. Agora, vamos sublinhar, para nós destacarmos, toda essa leitura aqui. O Código de Amurabi tornou-se muito conhecido por possuir leis que se baseavam no princípio de Italião, ou princípio da justiça, segundo o qual todo castigo deveria ser equivalente ao ato que o gerou. A expressão que simboliza esse princípio é olho por olho, dente por dente. Ainda havia alguns casos em que existia a possibilidade de apenas ser paga na forma de recompensa econômica. Essa lei, olho por olho, dente por dente, no caso, era bem clara o que acontecia. Se uma pessoa roubasse, a mão dela seria cortada. Quem fere com a espada, na época feria com a espada, com a espada também seria ferida a pessoa. Ou seja, a lei era bem rígida mesmo. Aqui, nessa gravura, a gente observa o que ela significa. O bloco de pedra de mais de dois metros de altura, em que foi registrado o Código de Amurabi. Foi encontrado em Sousa, no Irã, no início do século XX. Hoje, ele se encontra no Museu de Louvre, em Paris, na França. Ok? E aí, continuando, a página 225. Leia um trecho do Código de Amurabi. Eram muitas leis. Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Observem como a lei era bastante rígida. A próxima de baixo. Se fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Outro exemplo aqui da lei. Se mata um escravo do proprietário, ele deverá dar o proprietário da casa escravo por escravo. E essa última aqui. Porque o livro só está apresentando quatro, mas tem muitas, né? Tinham muitas. Se destrói bens, deverá indenizar tudo que destruiu. E por quê? Não executou solidamente a casa por ele construída, Assim que essa é abatida, ele deverá refazer a sua custa a casa abatida. Ok? Então, é bem rígida, não é? O código de Amorabi, as leis são bem rígidas. E aí tem uma atividade para vocês fazerem aqui, nessa página 225. Que está assim. Observe as leis do código de Amorabi, aqui escritas. Marque de azul aquelas que eram regidas pelos princípios de Italião. Isso na letra A. E na letra B, marque de vermelho os casos em que havia a possibilidade de apenas ser paga na forma de recompensa econômica. E aí vocês vão ler novamente e vão tentar fazer. Que na próxima aula você vai corrigir. A número 2, com base no que viu no código de Amorabi, indique V para verdadeiro e F para falso as afirmações. Aí na letra A está assim. Nas sociedades mesopotâmicas, havia homens livres e escravos. Aí vocês vão retornar à leitura para ver se essa frase está correta. Se estiver correta, é verdadeira. Se estiver errada, falo. E na letra B, a frase de baixo. Os escravos eram considerados mercadorias, podendo ser comprados, vendidos ou trocados. E aí vocês também vão reler. A tia aconselha que vocês leiam tudo. E para fazer essas questões que estão aqui, releiam com atenção essas leis. Que aí na próxima aula a tia irá corrigir. Até breve!